Essa é a Palmeiras E a brincar com o meu peão, com o meu peão a brincar A brincar com o meu peão, aprendi a namorar Aprendi a namorar e aprendi a fazer tudo A brincar com o meu peão, não há nada sem estudo Menina que sai com o prego E o prego tem no apontado Menina que sai com o prego E o prego tem no apontado E o prego por a menina E a menina fica tonta E a menina fica tonta E a brincar com o meu peão, com o meu peão a brincar A brincar com o meu peão, aprendi a namorar Aprendi a namorar e aprendi a fazer tudo A brincar com o meu peão, não há nada sem estudo Minha mãe quase da frente Ai que grande lição Minha mãe quase da frente Ai que grande lição A brincar com o meu peão, não há nada sem estudo A brincar com o meu peão, não há nada sem estudo A brincar com o meu peão, não há nada sem estudo Quando eu era só questão Vinha as minhas de abruda Quando eu era só questão Vinha as minhas de abruda E a brincar com o meu peão, não há nada sem estudo E a brincar com o meu peão, com o meu peão a brincar A brincar com o meu peão, aprendi a namorar Aprendi a namorar e aprendi a fazer tudo A brincar com o meu peão, não há nada sem estudo Minha mãe para me casar Prometeu-me uma armada Minha mãe para me casar Prometeu-me uma canela Depois de me ver casar Partei-me dois corpos com ela Depois de me ver casar Partei-me dois corpos com ela E a brincar com o meu peão, não há nada sem estudo A brincar com o meu peão, aprendi a namorar A brincar com o meu peão, não há nada sem estudo A Maria, a Maria, a Maria agora E a Maria, a mamalhuda Mandam fazer duas camas E a Maria Bambalhuda, manda um pés em duas camas, uma para se deitar, a outra para deitar as mamas. Uma para se deitar, a outra para deitar as mamas, e a brincar com o meu peão, com o meu peão a brincar, a brincar com o meu peão, aprendi a namorar, aprendi a namorar, e aprendi a fazer tudo, a brincar com o meu peão, não há nada mais. Tenho em casa duas filhas, ambas duas para casar, tenho em casa duas filhas, ambas duas para casar. Uma para deitar as mamas grandes, a outra nas pode agachar, uma para deitar as mamas grandes, a outra nas pode agachar, e a brincar com o meu peão, com o meu peão a brincar, a brincar com o meu peão, aprendi a namorar. Aprendi a namorar e aprendi a fazer tudo, a brincar com o meu peão, não há nada sem estudo. Minha sogra morreu ontem, entrei a namorar. 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 Aprendia na moalha, sentia fãs de tudo Obrigado, meu criança, alma